Não, eu procurei. Eu não encontrei, não. Então, quer dizer que não tem aqui? Eu vou sentar, não é mais a fazer. É, mas sabe o quê? Eu tenho uma dúvida de escolher comida e geralmente eu não sei. É a hora de vir não gostar, né? É. Não, e também eu tenho problema do estômago. Não é qualquer coisa, não é qualquer coisa que eu posso comer. Será que tá boa essa mistério? Tá boa? Tá boa? Tá boa. O senhor se incomoda se eu experimentar um pedacinho? Não. Pessoal. Não, mas tá meio sem sal, não é? Se você quiser mais sal, você pode mais sal. Esse tomate será que tá bom? Posso? Tá temperado? É melhor você pedir logo o prato. Não, mas se depois eu não me der bem. O senhor se incomoda ao experimentar o tomatinho? Não, isso aí eu vou comer. Então corta ele no meio, um pedaço pra mim. Não, pega pra você. E se o tomate... Só pra sementar um pouquinho. O arroz tá bom? Tá bem temperado? O arroz tá meio amarelo. É esse mesmo. Esse alface, será que tá bom? Tá bom. Mas como é que você põe aquele pedacinho? Você não deixou experimentar? Não, experimentar mesmo. Experimentar é quem tem que dar a casa, não é eu. Só uma experimentadinha. Isso, só do feijão. Isso. Tá bom. Me diga uma coisa. Esse bife aí tá legal? Tá bom? O senhor se incomoda, só um pedacinho desse bife. Só pra experimentar. O senhor não se incomoda, não? Só um pouquinho só. Se estiver bom, aí eu vou pedir um. Vou pedir desse prato, senhor. Se estiver bom. Tá bom, ó, viu? O que que é isso aí? Manga. Opa. Deve ser bom. Essa aí eu posso tomar. Manga eu posso. Manga não me faz mal, tá vendo? Posso comentar um pouquinho? Pra ver se tá. Ah, pega lá. Mas manga pra mim não faz mal. Olha, eu só tô tomando a manga toda. Eu vou pagar, você vai pagar pra mim? Não, aí não vai pagar, não. Eu só tô aqui, tô pensando aqui, ó. Vai vendo os valores aqui. Eu tô tomando porque eu vou pagar, não vou? É, eu não sei, né? Você vai pagar pra mim? Não. Então, eu tô comendo. Posso comentar? Posso? Você é folgado. Como? Você é folgado. Não, ué. Sabe o que que é? Não posso comer qualquer coisa. Virada paulista. Você já comeu virada paulista? Você não comeu virada? Tá doce, papatinho? Tá doce. É mesmo? Tá ótimo. Você não se incomoda a experimentar uma? Mas sim. Hã? Mas sim. Posso experimentar uma? Posso. Deixa eu ver, essa aqui. Mas não dá, não. Por quê? Pegar com o bão. Ah, vem cálcio. Hum, eu vou puxar no sal, óbvio. Tem óbvio demais, óbvio. Tem óbvio americano, por favor? Esse tá. Isso. Põe um pouquinho pra mim, óbvio. Tá bom? Não, não é? Obrigado. Saúde. Não. Só isso aqui? Não. Pô, quase igual, né? É. Saúde. Saúde. Boa, hein? Aquele lábio, né? É, a cervejinha é boa. Mas tem que eu não tomo também. É? É bom tomar uma cervejinha. Se comprar. Com os carinho. Não, compra lá. Pega o sabor. Eu acho que tá tomando minha cerveja, tá? Com os cigarros. Compra lá. Não, mas eu não tô experimentando a cerveja. Tudo bem. Eu só não tá. Eu queria fazer a companhia com o senhor. Uma cerveja e um cigarro. Não, mas tudo bem. Eu já te dei a cerveja, agora você toma o cigarro, tá? Com o cigarro. O senhor traga aqui, me dê uma vontade de tomar, hein? Se eu dei uma tragada aí, que eu fiquei, ó. Sensação de fumar. Não, não. Fica aqui. Fica aqui, ó.